Quem perdeu o prazo de inscrição no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, atenção! As inscrições foram reabertas hoje. O repórter Glauco de Queiroz tem as informações ao vivo pra gente. Bom dia, Glauco! Oi, Luciana! Bom dia pra você e bom dia a todos, né? Isso mesmo, né? Com isso, os interessados em obter financiamento estudantil tem até as 23h59min de hoje para se inscreverem aí no portal acessounico.mec.gov.br. O Ministério da Educação informou que o prazo foi ampliado devido à lentidão identificado no sistema na noite do último dia 11 de março que até então era o prazo final. Os estudantes já inscritos também ganham mais um dia para alterar a opção se assim quiserem. Agora, de acordo com o novo cronograma, o resultado da chamada regular e a lista de espera serão divulgados no dia 18 de março. Já o prazo para complementação das inscrições dos pré-selecionados na chamada regular vai de 21 a 23 de março. E de 24 de março a 4 de maio é o período de convocação da lista de espera. Lembrando que os interessados em concorrer ao FIES precisam ter feito o Enem a partir de 2010 de ter obtido nota igual ou superior a 450 pontos e não ter zerado a redação.